Deixa eu atualizar aqui, Bernardo Peraí Vou copiar só o nome aqui O que que você mandou? Vou colocar aqui 5,1 centavos, né? Esse cara é um padeiro, mano, na moral Fala, mano, Ricardo Santana Tô bem, e você, mano? O que você que tá? Vamo lá, velho Finalzinho 20 dias Mano, finalzinho não, velho Finalzinho eu tô considerando demais Mas tipo, mano Meu Deus, velho O cara tá gigante, mano Como assim, velho? Tá todo mundo usando gigante, velho O que seria isso? Finalzinho é uma palavra muito forte, realmente Porém, tipo Próxima temporada Já tem balanceamento, cara Não vale a pena, mano Não que esteja no final, né? Mas... Mas... Ligado, velho 19 dias e 9 horas, tá vendo? Cês erraram, mano Não são 20 dias, mano, são 19 Cês erraram, foram moleques aí, mano Parabéns Mano, se não contar as evoluções Sem dúvida, assim, não sei Caramba, velho Pode ser gigante cemitério Vai dar além, velho Já que eu nunca enfrentei esse cara, então Não tenho ideia do que ele usa Quer dizer, tem ideia sim, mano Fazer igual o cara faz, mano Joga tudo na ponte aqui, tá ligado? Amém Mata os morcegos ou não? Ó Ó Um morcego vivo Tô ali pelo menos Vou fazer uma defesa boa aqui Cara, daí como que eu irei fazer essa defesa? Sem um cara jogar a família não quer dar uma ponte Fazer uma grande poda pra aqui Isso é bom, mano Olha só Olha só que inesperado Você tem que aproveitar as oportunidades da vida, né, rapaziada Não tem jeito, mano Tem de se aproveitar as oportunidades Ele vai dar um lançador Ele acha que eu vou dar um Bomber ali Só que tipo, mano, é óbvio que ele vai passar Vou jogar meu Bomber defensivo aqui Porque eu sei que é garantia de jogo Ele tá arriscando o jogo à toa, né Beleza E aí são defesinhas tranquilas, tá ligado É a defesinha, a famosa defesa Pax Beleza, mano Fazer um veneninho aqui pro cara matar esse lançador mesmo, mano Ele acha que eu vou cair nos predicts dele, mano Ou sim, mano Vou te confiar que eu vou Vou te confiar que eu vou anotando aqui, mano Me avisando dos seus predicts aí, por favor Me avisando aí, por favor Ok? Se ele jogar bruxa, já é veneno É, porque ele não pensa que tá bem certo Vou tomar um veneno Bom É deixando ele ciclar com o pionzinho aí de trás, não Nem o cara já tá querendo brincar com ele GG, rapaziada Bom jogo Bom jogo, mano DJs Eu não fazia ideia Que esses caras usavam pionzinho Porque eu não tinha que ter feito esses caras nunca Foi a primeira vez Olha esse cara, mano Estarei atento Estarei atento Darei sinais Sobre isto Tamo junto Vai se lascar Namorava Estarei atento Papai do imposto Pode deixar Esse cara é pilatra Agora eu vi Os caras são comediantes natos Que cara louco O cara simplesmente deu uma bola de fogo Um zero de elixir Vamos virar membro via pix Acho que só pelo mercado pago Só se você tiver pix O mercado pago Aí tem como virar membro Mas acho que Em outro lugar Tem como tomar Porque lá no mercado pago Você vai ter as opções Quando você for virar membro Aqui no youtube Tem a opção lá do mercado pago Mas acho que só o mercado pago Tem a opção Pelo menos eu consigo virar membro Pelo mercado pago E fazer um vídeo com os decks Mais usados da SRL Mano aí eu já não sei Sinceramente Porque Quer ver todo O bagulhetes da SRL Sovereign É por isso que seria bom Ter o Royale API cobrindo a SRL Porque se a gente tivesse o Royale API Cobrindo a SRL Aí a gente saberia isso E a deck tem que analisar O primeiro até o final Tudo por conta Que não tem o Royale API cobrindo Parece Royale API cobrindo Se a SRL É a opção Como que não tem o Royale API Bomquinho Tentam cair, mano Tá aí, mano Você consegue, velho GG, rapaziada O jogo, mano Eu já mostrei a figurinha na live, né, mano Mas então Ele não só tem, ele é maluco Mas aí, tipo Continuando, o Mohamed é o cara Mais resenha, tá ligado Mano, o cara começa a imitar As cartas do Clash Não entendo, olha E esse é bonito Ah, sim, sim É muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, muito Pode falar até Espanhol Coreano É muito, muito Muito, muito E aí, Pablo S Esse valeu pelo 5 novamente Quem você acha que terminará a tua ponta de temporada Eu acho que é o criador desse deck que tu tá jogando Mano Mohamed Lite, né, velho Sim, Adrian Sim, sim, bonito É muito, é um robo É um robo Um robo, mano Um robo, mano Um robo, mano Muito, muito bom No sério Salve o Lucas Eu nem sei se eu terminei de falar, mano Mas enfim É isso aí, rapaziada Os alemão Só falavam entre si O Morten O Morten, ele falava com o rapaziada Quando o rapaziada falava também Mas acho que eles conversavam mais entre si Meu amigão do céu, velho E o iSurf, o Samuel falou que ele era meio tímido O Samuel já Ele é amigo do iSurf há um tempão, né Então acho que ele já conhece O iSurf é meio tímido A Drealzão a gente falou com o rapaziada normal também Tá lá E eu acho que é isso, mano O Pandora, o Pandora era muito engraçado, mano Pandora era muito engraçado De moral, mano Muito engraçado o Pandora Zé, mano Pera, eu ver ele de novo, mano O Pandora Zé é muito de boa, velho E o Muji também é muito gente boa, velho Meu Deus, velho Meu amigo do céu, velho Acho que ninguém, Michael Era todo mundo muito gente boa, velho Verdade Era todo mundo muito trapelo, mano Só se eu sei que ficava longe de todo mundo E não falava com ninguém Sei lá, mano Só se fosse que era meio estranho, velho Mas de resto era todo mundo muito trapelo O Sousa, ele usou a mesma roupa Acho que uns Acho que a CRL inteira ele usou a mesma roupa lá, mano Ele só usava um muletom lá e uma calça, mano Ele só usava Ele usava aquela roupa, mano Juro A semana inteira da CRL Ele usava aquela roupa, mano Foi muito nada a ver, mano Chame maluco, mano Se eu tô conversando, conversando Tô prestando zero atenção no jogo Daqui a pouco eu vou acabar perdendo isso aqui Tchê, tchê GG Pariu um pouquinho de me concentrar ali Mas tudo bem, né, velho Tudo bem, mano Gosto, mano Agora continuando, rapaziada Eu tinha o que tinha, tô aqui, né, velho E aí eu saí com o Bobo Jacko que não tinha toca, mano E eu fui tentar de correr Moleque Moleque Juro pra vocês, mano Parece que tava queimando, mano Quando eu saí correndo, velho Um gelo que tava fazendo, mano E o bagulho nevando Você é louco, foi triste, mano Foi triste, velho Esse aqui tava queimando, mano Bagulho gelado da prílula, velho Tudo porque eu saí com o Bobo Jacko errado, velho Cara, nem lembro quanto que tava no gelo, mano Só sei que... Fala muito gelado, mano Muito, mano Muito, mano Fala muito frio, mano Muito frio mesmo, mano Cê tá louco, mano Tá jogando uns bagulhinhos na ponte aqui, né Tá ligado, mano Tá ligado, mano Tá ligado pra ele que é Cê tá ligado, né, rapaziada Bom time ali Foi muito bom que ele nem precisou de mais nada, mano Esses esqueletes nem precisavam aí Esse time do Bomber é muito roubado, mano Você faz certinho E é isso, PJP Agora não saiu o time, não, velho Meu Robertinho, mas tem que... Dar uma melhorada nesse time Dar uma melhorada nesse time Aqui, velho E aí 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 Beleza Beleza Hum, eu joguei o Mineiro na pior posição, velho Porque a torre da esquerda ele vai bater, cara Nossa, mano Vamos lá E aí Caramba, velho É difícil fazer alguma coisa com esse menino aí, velho Olha que bosta, cara Olha que meu mineirão conseguisse dar um dano, ó Beleza, mas meu bomber vai fazer com que o meu mineiro não consegue Boa, um bomberizão, é isso que eu precisava, mano Um bomberizão chegando pra jogo, velho É isso, rapaziada Olha que lado rei delas GG, mano Queira, manda o nick da conta pro Banvin, né, velho Manda Um Kozalaq, mano Daqui a pouco chega o Mohamed e Pedro mete um egípcio na live Um árabe, po Nossa, um árabe, po Porra, lixo, velho Acaba, né Esse início aqui, complicado, velho Fala Megazom Olha o Mega, velho Esse Mega brinca, velho Esse cara brinca, rapaziada Esse Megazom brinca, tá ligado Esse cara brinca, velho Esse cara brinca, velho Sabia que esse cara ia fazer essa jogada, mano Olha o Mega, mano Ô Mega, tem isso no... Tinha isso no Free Fire também Você não podia comprar a conta ou podia? Salve Rafinha, dois Rafinhas, mano Salve Rafinha, dois gigantes do cemitério Salve Rafinha do lá Quer dizer Salve Rafinha CR Salve Rafinha Playboy do condomínio aí, né, mano Seria mais exato, velho Mais exatidão aqui, né Tem isso, cara Ah, não, velho É louco, Megazom, no Clash, se você comprar, velho É a sua família inteira de ban Você Não mais pode jogar o jogo, velho Cadeira, velho Mas se você compra no Clash Você vai tomar um banzinho Famoso Vai tomar aquele famoso Tchau 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 Beleza, fica até as linhas ali por enquanto Tchau 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 que agora falta 6 partidos toquei duquesa no deck nem vi mesmo ontem eu esqueci fui dormir direto deixa eu dar uma olhadinha peguei o adrianzon vou ver aqui vou pegar pra dar uma olhada caramba você colocou bruxa no deck mas acho que tava faltando uma duquesa errei errei todo o super chat errei todo o super chat só do gabriel arthur o adrianzon vai estar com aquele deck de coletora boa noite senhor o senhor é ele tem o zap ta maluco joão mano não parece ser ruim não parece ser um deck não isso é um deck com potencial um deck com potencial um deck com potencial poxa o vc ó e vc tá mentira tristeza mano, calma lá eu consegui um livrinho épico também não foi tão horrível assim pra mim não tá ruim, tá ruim a situação as minhas caixas só vem coisas tão ruins pelo menos um livro épico então o cara me tirou pro lixo o cara me jogou pro lixo e descartou e ainda falou você não é reciclável calma ai cara foi mal foi por não ter sorte mal espero que um dia você me perdoe tá ligado o cara mandou até o ala pera ai que isso mano cara desumilde desumildasso mano não posso dar veneno mano o mega cavaleiro ele geralmente é usado como um tank tá ligado eu uso como se ele fosse como um tank porque ele não é mas ele é em si mais um tank tá ligado mas ele é em si mais um tank tá ligado ah mas eu não sou desumilde né vamos lá essa temporada eu to achando ela bem chato mano a combinação de duquesa mais gigante com essa merda ai de coletor tá chato pra caramba mano opinião sincerinha tá muito chato esse deck ai mano sei lá mano sei lá mano os metas eu não tenho mais esperança não velho pra mim sempre vai piorar mano cada temporada que passa e um deck mais tóxico não vejo não vejo como que poderia melhorar mano porque sempre que vem uma temporada nova sempre vem um deck pior mano sempre vem alguma atualização com uma coisa mais roubada meta mais chato esse tempo desde o ultimo meta bom perdi realmente era um meta que eu jogava forte não esse é um meta meta divertido de jogar mano e nesse meta os caras só da gigante qualquer coisa na ponte vai espumando porque a duquesa vai ficando sem as adagas né os caras jogam a família na ponte também né só vai é muito sem cérebro mas funciona muito velho realmente é muito nojento muito sem cérebro mas funciona não entendo não entendo o lado dos caras fazia isso moro que ta roubado só que é chato GG GG era eu só que é chato isso não é isso não não isso não nada não isso